Oi gente! No vídeo de hoje eu vou escovar o meu cabelo em casa. Sim gente, já tinha um tempinho aí que eu tava querendo fazer uma escova no meu cabelo, escova e chapa né, pra dar uma mudada no visual. A última vez que eu fiz foi em junho ou julho do ano passado, eu gravei vídeo aqui pra vocês, compartilhei tudo e foi uma experiência muito legal né, é legal a gente se ver diferente, a gente dá aquela mudada no visual. E a última vez que eu fiz, eu fui no salão né, fui lá no salão Dão Doca daqui de Unaí, que é um salão voltado pra cabelos cacheados, crespos, ondulados e é um salão assim que eu tenho muita confiança sabe, e elas fazem uma escova maravilhosa, perfeita e eu sempre amo o resultado de lá, só que hoje eu decidi fazer sozinha em casa. Gente, sério, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que sim, porque eu fiz por muito tempo né, era eu mesma que fazia, eu demorava muito tempo, então eu já tô preparada, eu sei que vai demorar, já tô assim ó, pronta pro que deve é, mas é isso, bora lá. Antes de tudo né, eu fiz uma rotina de cuidados com o meu cabelo e a ideia desse vídeo também é essa né, mostrar pra vocês todo o meu passo a passo e dar algumas dicas de como você pode fazer uma escova aí na sua casa, sem danificar o seu cabelo cacheado, crespo, ondulado, enfim. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma humectação, eu fiz essa humectação no meu cabelo umas 2, 3 horas antes de eu lavar ele, mas o ideal né, se der, é bom que você faça uma humectação noturna, porque aí vai agir durante muito mais tempo no seu cabelo e o resultado vai ser ainda melhor. Só que como eu decidi fazer essa escova assim hoje do nada, mas ontem eu fiz uma hidratação caseira no meu cabelo, então o meu cabelo meio que já tava assim, bem cuidado sabe, mas mesmo assim eu ainda fiz essa humectação umas 2, 3 horas antes de eu lavar. A minha humectação foi o seguinte, eu adicionei umas 2 a 3 colheres do Divino Potão da Scala, ele é um creme base assim, que você pode usar pra fazer misturinha, e ele é um creme mais voltado pra reconstrução. E aí o que que eu fiz? Eu adicionei bastante óleo de coco 100% vegetal, pra realmente fazer uma nutrição com um pouco de reconstrução ali, sabe? Então misturei bastante e fui aplicando tudo no meu cabelo. Pera, 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 deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Seguinte, como vocês podem ver, um dos óleos que eu usei aí na humectação foi o óleo de coco. E a partir de um comentário de uma seguidora, eu comecei a dar uma pesquisada, né, e vi que alguns cabeleireiros, alguns sites de beleza, dizem que o óleo de coco, pra quem faz escova e chapa, pode acabar alisando o cabelo gradativamente. Então eu precisava vir aqui falar sobre isso com vocês. Como eu fiz apenas uma escova e chapa, o meu cabelo não alterou nada, assim, o cacho não mudou nada, vocês vão ver aí no último vídeo, na rotina, voltando aos cachos, que o meu cabelo realmente, assim, voltou 100%, o cacho não abriu, não esticou nada, sabe? Não teve alisamento nenhum por causa de óleo de coco. Mas eu precisava vir aqui dizer pra vocês que não é algo que eu recomendo vocês a fazerem sempre. No meu caso, a humectação ajudou, né, deixou o cabelo super nutrido, super macio, deixou o meu cabelo bem tratado, mas pode ser que se eu começasse a fazer isso sempre, poderia ter um alisamento aí gradativamente. Até porque, né, a escova e chapa já alisa o cabelo gradativamente. Então essa é a minha dica e a minha experiência também pra vocês, né, usando apenas uma vez, foi ótimo, me deixou super satisfeita. Ai, Ana, eu não quero me arriscar então, no seu cabelo deu certo, você teve uma experiência ótima, mas eu não quero me arriscar. O que eu faço? Bom, realmente pra mim foi ótimo, zero defeitos, como se diz. Mas, se você não quer arriscar, a dica é você focar em hidratação, em componentes que vão fazer aquela reposição hídrica no seu fio. Então, babosa, depantenol, glicerina, enfim, foca nesses componentes de hidratação, tá bom? Era esse recadinho aí que eu tinha pra dar pra vocês. Bora lá então, seguir a nossa rotina. Realmente, assim, meu cabelo ficou besuntado de óleo de coco, de creme, e realmente foi algo, assim, bem power. E aí eu deixei agindo, enquanto isso eu fui fazer exercício físico, fui organizar algumas coisas no computador, e aí depois eu fui pro banho, né, enxaguei essa umectação. Enquanto eu enxaguava, eu fui dando aquela tensão, que vocês sabem, fui desembaraçando bem o cabelo, deixando ele bem preparado pra receber o shampoo. Eu usei o shampoo da linha Bomb, da Soul Power, que é um dos shampoos que eu mais tô usando ultimamente. Vocês sabem que eu tô aí no projeto Ana Rapunzel, então eu tô usando sempre esse shampoo, que é mais voltado pro crescimento capilar. E depois que eu massagiei bem, né, apliquei ele o shampoo, eu fui enxaguando normalmente, e aí eu fui aplicar a máscara de tratamento. A máscara que eu usei foi a Wave Protein, da Canoa. Gente, sério, as máscaras da Canoa são maravilhosas, são muito boas mesmo. Essa que eu usei é uma máscara mais voltada pra reconstrução, porque já tinha tempo que eu não fazia reconstrução no meu cabelo, e o procedimento de escova e chapa é um procedimento que acaba agredindo, né, o fio. Então eu já quis deixar o meu cabelo mais preparado, mais forte, mais reparado, né, pra receber esse procedimento. O tempo de ação dela é 5 minutos, então eu fiz no banho mesmo, deixei agir, e depois eu enxaguei e fui aplicando o condicionador. O condicionador que eu usei não foi o da linha Bomb, dessa vez eu usei o da linha Color Curls, que é um condicionador voltado pra evitar o emborrachamento dos fios, sabe? Ele é mais voltado pras meninas que fazem química. Não é um procedimento químico, né, eu só vou fazer escova e chapa, mas é um procedimento que precisa do cabelo tá mais forte, então eu apostei nesse condicionador que é voltado pra quem faz química, né? Então depois do condicionador eu enxaguei e aqui estou. Bora lá começar essa escova, né, gente? Tirei aqui a toalha e o meu cabelo tá bem seco. Eu lembro que uma coisa que eu gostava de fazer quando eu escovava o meu cabelo era deixar ele praticamente seco, sabe? Eu deixava a toalha por muito tempo na cabeça, assim como eu fiz hoje, isso era algo que me facilitava. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um óleo que é protetor térmico. Vou usar esse óleo de argã da Lola. Ele é um óleo liberado, tem proteção térmica, proteção solar, e ele é muito cheiroso, então esse vai ser o óleo aí que eu escolho para esse dia de escova. Vou aplicando aqui de forma geral em todo o meu cabelo. O cabelo, gente, tá super forte e macio, sabe? E essa escova eu tive que comprar hoje, porque eu não tinha mais escova assim, ó. Escova pra fazer escova. Tem um nome específico? Escova redonda? Escova... Não sei como é que chama. Essa daqui é da marca Marco Boni. Parece ser boa. Eu não comprei uma escova muito grande, porque eu lembro que eu não gostava. Eu gostava dessas escovas um pouco menores, sabe? Eu achava mais fácil de manusear, mas vamos ver, né? Talvez, não sei. Vamos ver. Tudo aqui agora vai ser um pouco novo pra mim, né? Ó, seguinte, eu lembro que a parte da escova, eu não focava muito, assim. Eu fazia uma escova bem de qualquer jeito, e a parte da chapa era a parte que eu mais dava atenção. Porque eu não conseguia fazer uma escova que deixasse o meu cabelo lisinho, não. A escova era mais só pra secar e alinhar o cabelo, e depois a chapa era que alisava mesmo. Então, basicamente, vai ser o que eu vou fazer aqui hoje. O secador que eu vou usar é o da Salon Line, da linha Lira. Eu gosto muito desse secador também. Vamos lá. Não sei nem como é que pega na escova. Era tipo isso aqui que eu fazia. Parece que eu vou pegar amanhã. Esse lado de cá tá mais difícil, galera. Ó, estamos indo. Como eu falei com vocês, eu nunca soube fazer a escova que deixasse o cabelo muito lisinho. Mas a hora que passar a chapa, eu acho que vai funcionar. Uma dica, gente, é desembaracem o cabelo antes de fazer a escova mesmo, sabe? Antes de vir com o secador. Então, antes, eu venho aqui e desembarasço bem a mecha, pra depois vir com o secador. Gente, uma coisa aqui que eu lembrei que eu fazia era prender a parte que eu já escovei. Porque aí não me atrapalha a escovar as outras mechas, sabe? Como a gente ainda não passou chapa, não vai ter perigo de marcar. Porque depois a chapa vai alinhando e deixando o cabelo lisinho. Ó, dica aí. Prendam a parte que vocês já escovaram, pra não ficar embaraçando na parte que vocês estão escovando. Prontinho, escova feita. Gente, muito meia boca essa escova, viu? É mais só pra secar o cabelo mesmo. Mas aí, com a chapinha, eu vou caprichar mais, ó. O cabelo fica super volumoso. E não fica com aspecto legal, ó. As pontas não ficam com acabamento legal, porque eu não sei fazer escova. E também, pro meu tipo de cabelo, eu sempre gostei de finalizar com a chapinha. Agora, então, deixa eu pegar a minha chapinha. Pera aí. Pronto, ó. Peguei minha chapinha. A chapinha que eu uso também é da Salon Line. É da linha Via Láctea. Eu acho que é isso. Acho ela muito fofa. Eu nunca usei, na verdade. Não sei se ela é boa. A minha irmã usou esses dias, quando ela fez a escova. Inclusive, eu estou fazendo escova totalmente influenciada pela minha irmã. E aí, eu já tava com vontade de fazer. Quando eu vi ela fazendo em casa, já me deu esse ânimo, assim. Me deu essa vontade de fazer em casa. Vou começar, então, a passar a chapinha aqui. Eu lembro que eu pegava, assim, mechas bem fininhas. Pra ficar com aquele acabamento bem, assim, de salão, sabe? Então, vou pegando mechas fininhas. E bora lá. Ó, gente. Passei chapinha aqui desse lado. E olhem a diferença do cabelo com a chapinha e sem. A chapinha vem alinhando, né? Mais e deixando o cabelo mais lisinho. E acaba até deixando o cabelo mais brilhoso, né? Porque ele fica mais alinhado. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz, tipo, umas ondas, né? Eu tô virando, assim, a chapinha bem na ponta. Porque dá esse efeito de ondas. Aqui, ó, olhando assim, tá meio artificial, né? Porque forma um cacho grande. Mas depois, na hora que terminar o cabelo todo, eu vou ajeitando. É só porque se eu deixar as pontas esticadas, também não fica com acabamento legal, assim. Eu não gosto. Então, eu prefiro as pontas com umas ondinhas, sabe? Vamos que vamos! Tcharam! Tcharam! Quem é essa, gente? Gente, terminei de passar a chapa em todo o cabelo. Apliquei um pouco mais do óleo nas pontas. Esse olhinho no final, gente, salva tudo. Mas ainda assim, ó, reparem que as pontas não ficam com aspecto tão legal quanto a raiz. A raiz é um cabelo novo, tá muito mais bem cuidado, né? Já as pontas tão mais... Mas é normal. É porque quando a gente tá com o cabelo natural, não dá pra perceber, né? O creme disfarça, as voltinhas do cabelo disfarçam. Por isso também que eu gosto muito de usar modelador térmico quando eu faço escova. Da última vez que eu fiz, eu praticamente só usei o cabelo com modelador térmico, né? Com os cachinhos. Mas no geral, eu amei, gente! Até que eu consegui fazer, né? Olha só! Já tô animada pra testar penteados diferentes. Gente, seguinte. Eu decidi aqui que eu já vou fazer o modelador térmico. Eu ia deixar assim hoje, mas... Eu não gosto muito dele todo liso, sabe? Eu prefiro com as ondas. Então eu vou usar aqui esse modelador NKS, parece a marca. Tem bastante tempo que a gente tem ele aqui. Aí eu vou começar a fazer as ondas aqui. Vou fazer de forma bem aleatória. Vamos ver no que que dá. Gente, esse modelador não é tão bom assim, sabe? Ele demora um pouco pra esquentar e aí tem que ficar um tempão. Tcharam! Ai, gente! Bem melhor, eu amo. Claro que assim, aqui tá bem mais artificial, né? Depois eu vou passar a mão e tal. Não vou passar a mão agora, porque senão vai desfazer tudo de uma vez e aí não vai durar nada. Você pode pegar o olhinho de novo, passar na mão pra desfazer e tirar esse efeito artificial. Mas assim, amei. A hora que for ficando mais natural, eu vou gostar mais ainda. Eu não sei se vocês viram, mas eu troquei o modelador no decorrer do vídeo. Aí depois eu comecei a usar esse daqui da Salon Line, que é um bem fininho. Eu achei que não ia dar certo. Mas eu amei. Peguei mechas maiores e como ele é bem fininho, acabou que a mecha ia se enrolando assim no meio do modelador. E aí deu um efeito meio diferente. Os cachos não ficaram todos iguaizinhos. E os cachos assim, mais formadinhos, dá um efeito meio vintage, né? Olha só, dá pra tirar umas fotos bem vintage. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho